E vamos com uma inspiração de unhas decoradas com a película da Kate Película, bora lá? Olá, amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, Márcia, aqui com mais um vídeo pra vocês, um passo a passo aí de como aplicar aí a película da Kate Película, que eu sou apaixonada. Então, bora lá? Vou usar o Pétala Branca da Colorama, o Semear da Impala, que é um perolado, um marrom perolado maravilhoso, e o Minimalista, que é da Anitta. Começo passando na unha do dedo anelar, vou passar o Pétala Branca duas camadas. E como eu sempre dou dica pra vocês, desde a primeira camada, eu já venho aí fazendo o contorno aí da esmaltação. E como eu sempre dou dica pra vocês, desde a primeira camada, eu já venho aí fazendo o contorno aí da esmaltação. Minimalista da Anitta, e vou passar na unha do dedo do meio, duas camadas também. Também, desde a primeira camada, eu já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo o contorno, como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora, o Semear da Impala, que é o Semear da Impala. Esse perolado maravilhoso, esse marrom lindo, eu vou passar também duas camadas. Desde a primeira camada também, já venho aí fazendo o contorno com o meu bastão da Isis Cutelaria. Vocês podem ver que na primeira camada, o Semear dá a impressão que não vai cobrir, né? Mas na segunda camada já fica perfeito. E ficou assim, duas camadas de cada um do pétala branco. branca do Minimalista e do Semear. Gostaram? Lindo ficou essa combinação, né? E agora, já venho com aquela dica extra que eu sempre dou pra vocês. Já venho com o Poupa Meu Tempo da Dylos, pra acelerar a secagem da esmaltação. Ele contém disiloxane, então ele ajuda a acelerar a secagem da esmaltação. Pra fazer a aplicação aí da película da Kate Película, a unha onde passamos o pétala branca, ela tem que tá aí no ponto digital. Quando você toca na esmaltação, ela não está nem seca e nem molhada. Ela tá... A hora que você toca, aparece a digital. Eu já venho aqui com o meu cartelão, como vocês estão vendo no vídeo. Já corto a película que eu quero. Essa película é maravilhosa, super prático. Esse cartelão está com um valor ótimo no site. Lembrando que o link do site com o cupom de desconto tá aí na descrição do vídeo. E fica assim, eu corto pequenininho. Eu já pego um papel toalha que eu tenho aqui, pego o meu copinho com água, a minha pinça e vou aí mergulhar a película aí da Kate Película aí no copinho com água. Isso mesmo, essa película é ativada aí com água. Eu só coloco dentro do copinho d'água, como vocês viram, pra ela ficar bem úmida mesmo e soltar aí a película aí do papel, tá bom? Eu estou mexendo ela assim pra água sair aí da película. E olha como fica super prático. Eu dou até mais uma viradinha, dou uma batidinha aqui pra sair a água aqui da película. Em seguida, já com o meu dedão, eu já afasto aí como vocês estão vendo no vídeo. Já pego aqui a minha pinça, já pego a película. Olha que praticidade. Já venho aqui aplicando na unha do dedo aí, a anelar, aonde nós passamos o pétala branca. E eu já vou acertando ela aí com o meu dedo, dando umas batidinhas. Em seguida aí, eu já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria e venho fazendo o contorno da cutícula. É super prático, gente. É maravilhosa essa película. E a durabilidade é perfeita. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu venho aí com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo aí o contorno aí pra película ficar bem certinha aí na área do contorno. Em seguida, eu já venho aqui com o meu removedor aqui no algodão, no meu bastão da Isis Cutelaria. E como vocês estão vendo, gente, olha que praticidade. As películas da Kate Película, automaticamente, quando você vai passando aí removedor, eu uso removedor, você pode usar acetona. Ela já vai aí derretendo e vai ficando somente aí como vocês estão vendo, aonde você não passa aí o removedor aí com o palito no algodão. E na área da borda livre, como vocês estão vendo, eu vou passando aí pra ela selar bem. Eu já vou passando aí do jeitinho que vocês estão vendo aí. Agora, eu vou finalizar. Hoje, eu vou usar esse maravilhoso aqui da Cússio. É o capa final de alto brilho. Maravilhoso. Eu vou finalizar a esmaltação com ele. Olha que maravilhoso. Já venho fazendo o contorno, como vocês estão vendo aqui. Essa é uma dica que eu sempre dou pra vocês aqui no canal, hein? E na unha aí do dedo do meio, como vocês viram no início do vídeo, eu após fazer a aplicação aqui do Top Coat aqui da Cússio, eu já venho colando umas pedrinhas. Infelizmente, erro de gravação, acabei não gravando essa parte. Mas, na próxima, eu prometo que eu ensino vocês como eu faço a aplicação de pedraria. E ficou assim a nossa unha decorada de hoje. Gostaram dessa combinação? Eu amei. Eu fiquei com muita dó até de tirar. E no site da Kate Películas, vocês encontram diversos modelos, gente. E vocês vão ficar apaixonadas. Lembrando que o link do site tá aqui na descrição com o meu cupom de desconto. Com aquele desconto que todo mundo ama. E como vocês viram, é super fácil a aplicação aí da película da Kate Película. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.